Então, hoje, no dia 18 do 8, nós vamos ter a nossa aula de língua portuguesa, a nossa primeira aula, vamos fazer o nosso momento de oração individual e a nossa aula vai ser, está sendo gravada, tá bom? Então, todo mundo abaixando a cabeça, silenciando, fechando os olhos, para a gente poder agradecer pelo nosso dia, por essa tarde maravilhosa, que a gente está podendo estar junto, mesmo longe nós estamos juntos, né? Todos esses dias, e que a gente possa continuar assim, que a gente tenha uma aula abençoada, com muita atenção, Alguém quer agradecer? Todos já fizeram o seu agradecimento? Então, vamos lá, hein? Sim, tio. Então, olhem só. Só um minutinho. Então, hoje, nossa primeira aula de língua portuguesa, no dia 18 do 8 de 2020, nós vamos falar sobre o grau do substantivo, aumentativo e diminutivo. Olhem aí, ursinho, urso e ursão. A nossa rotina de hoje, nós vamos relembrar, grau do substantivo, aumentativo e diminutivo, hora de praticar, substituindo as imagens, explicação e correção do livro de atividades, volume 3, páginas 12 e 13, ok? Vamos relembrar. Olhem aí, segundo ano, ó. Prestem bastante atenção aí. Grau do substantivo, aumentativo e diminutivo. Estão vendo? As imagens estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Ana Vitória, quer ler para a tia? Diminutivo. É o grau... Diminutivo é o grau do substantivo que indica uma pessoa, um animal ou um objeto em tamanho reproduzido menor, exemplo, exemplo, amiguinho, que é o diminutivo da palavra amigo. Isso, muito bem. Então, olhem só, segundo ano, diminutivo, a gente já falou sobre isso, é o grau do substantivo que indica uma pessoa, um animal ou um objeto em tamanho reduzido, tamanho menor. Exemplo, amiguinho é o diminutivo da palavra amigo, né? Estojo, estojinho, mesa, mesinha, cola, colinha e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá e continuando. Ana Luíza quer ler para a tia? Pode ser usado. Ana Luíza está aí? Ana Clara, lê para a tia, então, por favor. Pode ser usado. Pode ser usado, pode ser usado também para indicar afeto. Exemplo, Lívia é um docinho de menina. Isso, muito bem. Lembra que a Tila já falou sobre isso também? Que indica afeto, carinho. A Lívia está aí, ó. Lívia, eu vou ler para você, tá? Essa, ó. Lívia é um docinho de menina. Então, eu coloquei, falei que ela é um docinho, eu coloquei no diminutivo, por quê? Para dizer que eu tenho carinho com a Lívia, que eu gosto da Lívia. É um afeto. Entenderam o segundo ano? Todos entenderam? O Emanuel. O Emanuel é um docinho de menino. Então, a Tilaiza falou docinho, por quê? É um amorzinho de menino. Porque a Tilaiza quer tratá-lo com afeto, com carinho. Todos entenderam? Alguma dúvida? Não, Tila. Não? Não, Tila. Então, tá bom. Vamos continuar, então. Olhem essas imagens. Na primeira tem o quê? Nessa primeira imagem. O que vocês estão vendo? Catou. E nessa segunda? Menina. Isso. Agora está chuva com o urso. Isso, muito bem. Então, vamos lá. Yasmin Souza, quer ler para a tia? Aumentativo. Aumentativo. É o grau do substantivo que indica uma pessoa, um animal ou um objeto em tamanho ampliado, maior que o normal. Exemplos. Cansarão, que é o aumentativo de cão. Chuvarada, que é o aumentativo de chuva. Isso, muito bem. Então, prestem atenção. Lembra? O aumentativo, ele é o grau do substantivo que indica uma pessoa, objeto, animal, né? De tamanho ampliado, de tamanho grande, exagerado. A tilagem já falou sobre isso também. É o exagero, né? Exemplos. Canzarrão, é o aumentativo de cão. Chuvarada, é o aumentativo de chuva. Meninão, é o aumentativo de menino, né? Mesa, mesão, é o aumentativo de mesa, né? Então, ficou claro quanto a isso daí? Todo mundo já entendeu que a aumentativa é o quê? É o exagero, não é verdade? É o tamanho grande, ampliado. Todos entenderam? Sim. Então, olhem só. Hora de praticar. Diga aí. O diminutivo e o aumentativo. Vamos lá. O primeiro é uma imagem de quê que vocês estão vendo aqui? O que vocês acham que é? Bola de livro. Como? Uma sacola? Uma sacola pequena. Isso, é um pacote, né? Pacote pequeno é o quê? Um pacó? É. Pacotinho. Um pacotinho, ó. Pacote pequeno, pacotinho. Ó. E aí? Agora o quê? Um pacote o quê? Pacotão. É um pacote grande. É um pacotão. Ó. Estão vendo? Sim. Uma garrafa pequena. Uma garrafa pequena. É o quê? Uma? Garrafinha. Sim. Uma garrafinha. Garrafinha. É uma garrafinha. E uma garrafa que chama? É uma? Garrafão. Garrafão. Muito bem. Então, olhem só. Lembra? A gente já viu esse. Esse daí é o quê? Lembra? Que a gente até, da outra vez, não identificou? É o quê? É o quê? Narizinho. 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 Isso. É um nariz pequeno. Narizinho. E esse aqui é um nariz grande. É o quê? É um narizão. Narizão. Não é narizão. É narizão. O nariz grande é um narizão. Ah, Tati. Vamos lá. O que é isso? O segundo ano? Uma janela. É. Na realidade, é um vidro pequeno. Estão vendo? O que a Tia Liza vai mostrar são os vidros. Um vidro pequeno é um? Vidrinho. Vidrinho. Muito bem. Agora, um vidro grande é um? Vidrão. Na realidade, não é um vidrão. É uma vidraça. Falem com a Tia Liza. Vidro grande é um? Vidrinho. Vidrinho. Vidraça. Vidraça. Repetir. Todo mundo fecha o microfone. Fecha o microfone. Todo mundo. Repetindo com a Tia Liza. A hora da atenção. Vidro pequeno. Vidrinho. Vidro grande. Vidraça. Todo mundo repetindo. Não é vidrão. É vidraça. Ok? É mais adequado falar vidraça. Tá bom? Olha só. Substitua os desenhos pelos seus diminutivos. Vamos lá. Os seus desenhos pelos seus diminutivos. Clara desenhou um. Um que que ela desenhou? Sol. Em seu. Caderno de artes. Então, como que vai ficar no diminutivo? Quem quer falar pra mim? O diminutivo de sol e de caderno. Como é que vai ficar essa frase? Clara? Sol. Sol. E caderno de caderno. Muito bem. Então, Clara, como é que vai ficar a frase toda? Fala pra mim. Maria Luíza, quer falar? Clara desenhou um. Tia, eu quero. Então, fala pra ti. Não, pra frase todinha. Clara desenhou um sol. Solzinho. Em seu. Em seu. Carderninho. Carderninho. Isso. De artes. Muito bem. Então, ó. Clara desenhou um solzinho. Em seu caderninho. de artes. Tá bom? Vamos lá agora, hein? Próxima. Um dos meninos. Quem quer fazer com a tia? Pedro Vieira. Fernando. Henrique. Quem quer? Tia. Oi. Oi, Henrique. Henrique. Vamos lá, então. Professora. Oi. Oi, Ana Vitória. A gente tá na página? Não, a Tia Laza vai falar, tá bom? Esse aí a gente só tá exercitando, lembra? É o que a Tia Laza coloca pra gente poder ficar fera, tá bom? Quando for a página, a gente apisa, tá bom? Vamos lá. Tá. No, olha só, é um o que? Um estojo? No estojo de Fátima tem muitas canetas. Um canetinho. Como é que vai ficar a frase toda? No estojo de Fátima tem muitas canetas. Não, mas coloca no diminutivo pra tia, as imagens, ó. No... No... Isso aqui é o que? No... No estojinho de Fátima tem muitas canetinhas. Muito bem. Correto. Henrique, certinho. No estojinho de Fátima tem muitas canetinhas. Muito bem. Entenderam o segundo ano? Como a gente pode trocar, passar pro diminutivo as palavras que estão no grau normal, ou as imagens, né, os desenhos que estão no grau normal, a gente está passando para o diminutivo. A gente está praticando pra gente ficar, ó, fera, nota 10, tá bom? Todos entenderam? Alguma dúvida quanto a isso? Posso continuar? Sim. Então tá bom. Vamos lá, hein? Olhem aí. Mais uma. Suzana, quer participar? Sim. Então, ó, a... A ativar vai fazer surgir a imagem. Menina, né? A... Menina usou... Sua... Mochila vermelha preferida. Isso. Agora no diminutivo vai ficar como? A... A garotinha usou sua mochilinha vermelha preferida. Isso. Então, ó... A garotinha, menininha, né? Usou sua mochilinha vermelha preferida. Entenderam? Que aqui, né? A gente mostrou a imagem, a gente poderia usar garotinha, menininha, né? Usou sua mochilinha vermelha preferida. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Mais uma. Dos meninos, quem quer? Alguém quer participar? Bernardo? Diga aí, Fernando. Sebaça. Deixa... Deixa o Sebastião participar agora que você já foi, tá bom? Daqui a pouco... Oi? Oi? Ah, não, foi o Henrique, né? Foi o Henrique. É, pô. Então vai, Fernanda. Depois eu te chamo, Sebastião. Tá bom? Depois eu chamo você também. Tá bom? Vamos lá. Lucas e Bruno brincam com o... Carro. Isso. E... Bola. Bola de... Bola de gude. E nisso? Então como que vai ficar a frase? Lucas e Bruno... Hã? Brincam com o carrinho e bolinha de gude. Isso. Muito bem, ó. Lucas e Bruno brincam com carrinhos e bolinhas de gude. Ok? Vamos fazer uma frase para o Sebastião. Deixa eu pensar uma frase aqui. O cão... Brinca com o menino. Como que vai ficar a frase, Sebastião? O... Aonde? A Tielaga está fazendo uma para você. Para você participar. O cão... Brinca com o menino. Vai ter como no diminutivo? O cão e o menino. O cão. O cãozinho. Isso. Brinca com o menininho. Isso. Com o menininho. Muito bem. O cãozinho brinca com o menininho. Muito bem, Sebastião. Joia. Parabéns. Muito bom. Tá bom? Então vamos lá, hein? Agora. Livro de atividades. Agora sim, Ana Vitória. todos lá com o livro de atividades. Lá na página 12 comigo, ó. Todo mundo. Todo mundo já pegou? Vamos lá, hein? 18 aí, ó. Aumentativa e diminutiva. Atividade 18. Deixa eu ver. Cisana, quer ler? Tá ótimo. Sim. Lê pra tia, meu amor. Leia. Leia estes trechos da história. Isso. Pode ler os dois. Neste reino nasceu uma princesa de pele muito boninha e ela tinha até um espelho mágico. Isso. Muito bem. Então agora, ó. Letra A. Lê pra tia Sofia, por favor. Professora, eu posso ler? Sofia? Eu vou ler. Pode ler. Pode ler. Sub linha. Ah. Sub linha. O que é? De comum. Hum. Nessas duas palavras. Isso. Brancinha. Brancinha. Muito bem. Então, ó. Sub linha. Sub linha é o que que eu já expliquei pra vocês? É o que? Dar um traço embaixo. Grifar. Tá bom? Nessas duas palavras. O que há de comum nessas duas palavras? Segundo ano. O que é que tem de comum, Sofia? Inha. Tinha. Inha. Inha. Brancinha. Muito bem. No final da palavra, ó. Inha. Inha. Brancinha. Inha e tinha. Então, todo mundo fazendo, todo mundo dando traço embaixo, sublinhando. Vamos lá. Todo mundo. Inha e o mundo. Sra. Vem aqui. Sim. Pode falar, Ana. Vitória. Tá me chamando. Luísa. Luísa. Já fizeram? Sim. Sim. Vamos lá. Agora, pinte, ó. Pinte o diminutivo. Qual é a palavra que está no diminutivo? Branquinha. Branquinha. Porque tinha não é no diminutivo. Ela está no grau normal. Lembra que a Tia Lásia já falou isso? Algumas palavras vão terminar com inha ou inho, mas elas não estão no diminutivo. Elas estão no grau normal. Então, a única que a gente vai pintar vai ser branquinha. Tá bom? Ó. Todo mundo pintando. Pintem a palavra branquinha. Tia. Sim. Pode falar, Ana Vitória. Pode pintar. Pode pintar com lápis de cor? Pode, meu amor. Pode sim. Tá bom. Tá. Para lembrar. Valentina, quer ler para mim, por favor? Para lembrar. Esse quadrinho aí, ó. As... As... As palavras... As palavras... Que me indicam... A mãe, a mãe, a mãe... É um minutinho. É? É? Só um minutinho. Valentina, por favor. Quem está com o microfone aberto, fecha para a Tia. Eu só quero soltar a Valentina aberto. Porque senão está dando interferência. Tá bom? Essa é uma forma de escrever quando queremos... Designar. Designar. Ah. Que algo ou alguém é melhor do que o tamanho normal. O diminutivo também é o lugar do que o dado para expressar o tempo. Isso. Muito bem. Então, a gente já falou isso. Vou ler novamente. As palavras que indicam tamanho pequeno estão no diminutivo. Essa é uma forma de escrever quando queremos designar que algo ou alguém é menor do que o tamanho normal. Quando a gente quer dizer, designar, a gente quer falar, né? Ou escrever que algo ou alguém é menor do que o tamanho normal. O diminutivo também é usado para expressar a fé. Todos entenderam? Vamos lá. Continuando. Todos já pintaram? Sim. Então, tá bom. Vamos lá. Ainda lá no livro de atividades, página 13. Fernando, o que é ler para a tia? Complete. Número 19. Oi? Eu posso ler? Pode. Pode ler. Complete. Complete. Acusadinha a seguir com os diminutivos das palavras do quadro. Isso. Quais são as palavras que estão no quadro? Castelo, princesa, branca, menina, reespelho. Isso. Muito bem. Agora, feche seu microfone, tá, Ana? Olhem só. Tá bom. Joia. Prestem atenção agora. Estão vendo aí? Princesa já está aí. O diminutivo de princesa é o quê? Princesinha. Princesinha. Então, agora nós vamos fazer os outros. Tá bom? Segundo ano. Todo mundo fazendo junto comigo. Vamos lá. O primeiro aqui. Rei. Vai ser como? Que está aqui, ó. Prinzinho. Reizinho. Vamos ver se vai surgir esse aqui primeiro. Ah, surgiu o castelo mesmo. Então, vamos lá. Castelo vai ficar o quê? Castelinho. Castelinho. Então, coloquem as letras, ó. Castelinho. Todo mundo colocando. O C, o A, as letras que estão faltando. Castelinho. Prestem atenção, hein? L, I, N, H, ou castelinho. Atenção. Ó. Castelinho. Estão vendo? Todos já fizeram. Podem fazer com letra bastão mesmo, porque na cruzadinha é feito com letra bastão mesmo. Igual a Tila está colocando. Não precisa fazer com letra cursiva, tá? Segundo ano. Vamos lá. Próximo é o quê? Branca vai ficar o quê? Branquinha. 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 Então, vamos escrever. Todo mundo colocando. Lá na última, ó. Branquinha. Prestem atenção. Q, I, N, H, branquinha. Todos já fizeram. Ó. Branquinha. Estão vendo? Próximo. Menina. Menininha. Menininha. Então, escrevam. Menininha. Ó. Me-ni-ni-ni-nhá. Não esqueçam do N, H. Menininha. rei, a gente já... Rei, vai ficar como? A gente já falou. Já deram a diferença. Reizinho. Reizinho. Então, é com S ou com Z? Z. Z, né? Então, vamos lá. Reizinho. Ó. Estão vendo? Estão vendo? Reizinho. Espelho. O que é, Valentina? Espelho? Espelho. Pode falar, Isabel. Espelhinho. Espelhinho. Muito bem. Então, coloquem aí. Espelhinho. Lembrando que espelho é com LH, ó. Então, espelhinho também vai ter que ter LH. Senão, vai ficar errado, ó. Espelhinho. Ó. O L e o H. Espelhinho. Ok? Quem não terminou, termina. Vamos lá. É que, tia, eu botei a branquinha no espelho. Ah, então apaga e conserta, tá bom? Porque espelhinho não tem a letra A, né? Branquinha tem o A. Vamos ficar atentos. Posso prosseguir? Sim. Então, tá bom. Vamos lá, ó. Copie com letra, agora sim, ó. Com letra cursiva, as palavras que formam a cruzadinha. Todas as palavrinhas que vocês escreveram lá na cruzadinha, vocês vão escrever aí novamente com letra cursiva. Já tá até o papel aí, ó, o pedacinho que colocaram, é o quê? Lembra do nosso caderno de caligrafia, caderno de pauta dupla? Então, é a mesma coisa. Então, nós vamos escrever cas, telhinho, princesinha, branquinha, menininha, reizinho e espelhinho. Todos escrevendo, rapidinho, vamos lá. Quero todo mundo atento e acordado. Já é estiradinho. Então, vamos lá, ó. Você vai colocar aí, só faça uma correção. Castelinho, princesinha, branquinha. Menininha, reizinho e espelhinho. Sim, Ana Vitória. Quem quer falar? Com Z ou S? Como, meu amor? Peraí. A gente quase não tá entendendo. Reizinho é com S ou com Z? Z. A Tilaiza colocou já aqui, ó. Você não tá conseguindo ver, não? Reizinho com Z. Agora eu tô conseguindo ver. Ah, então tá bom. Vamos lá. Já escreveu? Olhem só, segundo ano. Agora a gente pode fazer uma brincadeira. Tá vendo? Estão vendo aí? Tá vendo aí. Vamos fazer uma brincadeira? Quem quer brincar comigo? Eu sou eu, 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 eu. Calma aí, devagar. Um de cada vez. Um de cada vez. Vamos lá, hein? Filha. Quando a gente fala, fala pra mim o diminutivo de filha. Ana Clara, todo mundo fecha o microfone. Eu vou chamar por nome. Duas meninas e dois meninos. Tá bom? Ana Clara, filha vai ficar como? Filhinha. Muito bem, Ana Clara. Joia, filhinha. Então vamos lá. O menino agora. Rapidinho pra tia. Henrique. 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 Prato no diminutivo vai ficar como? Pratinho. Pratinho. Pratinho, muito bem. As meninas agora. Ei, Suzana. Suzana. Vamos lá. Copo. Copinho. Copinho, muito bem. Agora, Yasmin Souza, né? Que queria ir aí. Deixa eu ver um copo. Deixa eu ver. Um aqui da Tila. Você tá pensando. Tá pensando o mais difícil, hein? Vou dar uma vez ou não, hein? Cortina. Cortininha. Cortininha, muito bem. Para os meninos agora, hein? Eu. É, dos meninos. Eu. Feijão, Bernardo. Feijãozinho. Feijãozinho, muito bem. Alguma das meninas ainda quer brincar? Eu quero. Eu quem? Que não foi ainda. Valentina? Valentina. Valentina. Deixa eu ver um para a Valentina. Tô pensando aqui, hein? Vestido, Valentina. Vestido, no diminutivo. Vestidinho. Vestidinho, muito bem. Vamos lá. Um dos meninos aí. Eu, Fernando. Fernando. Pé. Pezinho. Pezinho. Muito bem. Agora eu vou soltar uma que eu falei lá na aula passada, hein? Quero ver se alguém vai lembrar. Aumentativo. Quem estava atento nessa aula, hein? Aumentativo de animal. Lembra que eu falei lá no final que era curiosidade, que era mais difícil? Quem vai acertar agora, hein? Aumentativo de animal. Quem chuta? Quem prestou atenção? Animalzão. Animalzão. Não. Animalão. Isso aí. Quem falou? Foi Yasmin? Tá. Yasmin foi. Animalão. Muito bem. Vou soltar outra, hein? Outra difícil, hein, agora, hein? Quem vai falar comigo? Quero ver quem vai acertar. Bala. Lembra do que eu falei? Pedro Vieira. Pedro Vieira. Fala, Pedro Vieira. Bala. Aumentativo de bala. Quem vai acertar com essa? Vai, Pedro. Chuta aí. Balinha. Balinha. É. Diminutivo, balinha. E o aumentativo eu quero? Aumentativo de bala. Balão. Não. Balasso. Lembra que a Tia Laysa falou na aula anterior? Que não é um balão, porque balão é de bexiga, de soprar, de bola, de soprar. Aí não é balão. É um balasso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No dia 18 do 8 de 2020, nós estamos encerrando a nossa primeira aula. Tá bom? Fiquem aí para o nosso bate-papo. Quem tiver dúvidas, aguardem só um momento. Tia. Só um minutinho.